Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! É uma grande honra estar aqui esta noite apresentando o quadragésimo quinto Tricotando Negócios, um programa especialmente dedicado ao universo do empreendedorismo feminino. Eu gostaria de começar nosso programa de hoje agradecendo por todas as mensagens que estamos recebendo pelas nossas redes sociais de vocês, telespectadores. Muito obrigada pelo carinho e saiba que a interação de vocês é muito importante para o sucesso do nosso programa. Então participe, siga o Tricotando Negócios nas redes sociais que é arroba Tricotando Negócios e você vai ter todas as novidades do nosso programa lá, viu? E pessoal, queria que vocês dessem uma olhadinha no meu look de hoje que está lindo é lá da Bebê Abordo Moda Gestante, uma loja especializada para roupas nesse período de gravidez como eu estou aqui hoje em dia com a minha barriguinha esperando o nosso bebê. Eu recomendo você dar uma passada e visitar as redes sociais também, as lojas físicas e o site do Bebê Abordo Moda Gestante. Muito obrigada! Tenho certeza que você, grávida como eu, vai adorar e se surpreender com as peças que são lindíssimas e nem parecem que são peças de roupas de grávidas. E você sabia que a maternidade é um dos principais gatilhos para empreender? Pois é! Na pesquisa realizada pela Rede Mulher Empreendedora no final de 2017 essa afirmação fica bem clara, já que de 55% das empreendedoras que são mães 75% decidiram empreender após darem à luz. Esse movimento ocorre porque as mulheres buscam empreender para ter mais quantidade de vida ou seja, mais flexibilidade de horário e assim seguirem conseguindo conciliar a sua agenda profissional a familiar com as atividades do seu trabalho. E você? Empreendeu depois da maternidade ou empreendeu antes? Conta pra nós! Nós queremos conhecer a sua história de empreendedorismo e se foi antes ou depois do seu bebê, tá bom? E hoje aqui no programa nós receberemos duas grandes empreendedoras a Paula Quintão e a Lucilane Lima. A Paula Quintão, ela é a idealizadora do projeto Coragem para Empreender um método que encoraja pessoas a empreender. Vamos lá ver o que é isso. E a Lucilane Lima é a CEO do Instituto Gourmet, Escola de Gastronomia. Hum, delícia! Então, gente, vem comigo porque o Tricotando Negócios está começando e está imperdível. Boa noite, meninas! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo ótimo! Tudo bem? Obrigada pela presença, viu? Uma grande honra tê-las aqui. Obrigada! Feliz de estar aqui. Obrigada! Bom, vou começar aqui com a Paula Quintão, que está do meu ladinho. Ela que é escritora e empreendedora, é doutora em sustentabilidade, mestre em ciências da informação e publicitária, escritora, mentora de vida e de negócios e criadora da escola de rumos. Com um recém-lançado livro e uma extensa bagagem na área do empreendedorismo, envolvendo cursos e palestras, ela lançou um método inédito que encoraja as pessoas a empreender nos negócios e na vida. Trata-se do método Coragem para Empreender. Além disso, ela percorre o Brasil e outros países, como Portugal e Inglaterra, para ministrar palestras. Mulher aqui não é fraca não, viu, gente? Conta pra gente, que método é esse que você criou, Paula? Olha, baseado nas minhas muitas andanças por aí. Olha, essa mulher anda, viu, gente? Só pra contar uma curiosidade pra você, eu vou perguntar pra ela como é que ela começou a empreender. Vamos começar por aí, então. Como é que você começou a empreender, Paula? Conta pra gente. Comecei a empreender depois de perceber que eu tinha estudado a vida inteira. Muito estudo, muitos livros, muitos cursos e eu não estava feliz com o meu trabalho. O que você fazia na época? Eu estava à frente de uma produtora, então de segunda a sexta eu tinha uma função muito de coordenação, tinha uma parte bem burocrática também, que eu precisava cuidar. E a segunda-feira tinha um peso muito grande pra mim, né? E eu sabia que tinha alguma coisa errada, que não é pra nossa vida ter um período que a gente quer que passe mais rápido do que os outros. E eu sentia que realmente precisava fazer algum ajuste. Por ali eu já estava quase finalizando um doutorado, esse questionamento, e começou a surgir uma vontade de ir ao Monte Roraima. Mas vontade de dar onde veio a sua vontade, mulher? Então... Acordei hoje e vou ficar lá no Monte Roraima. Meu histórico de vida é bem sedentário mesmo, né? Eu fui mamãe muito nova, fui mãe aos 15 anos, até da educação física eu era liberada. Foi o melhor de me tornar mãe aos 15 anos. Devo fazer esse asterisco, que estando no colégio tudo era muito difícil, mas ser liberada da educação física era o bônus. É pra você, pra mim seria a morte, porque eu tenho que fazer de praticar escola. Eu era super... Então a montanha realmente era muito inusitada dentro dessa história. Desafiador. Mas por algum motivo, eu morava em Manaus, estava morando em Manaus na época, a montanha começou a me chamar muito. Comecei a ter a sensação que eu precisava fazer essa travessia, né? Que coisa, mas assim... Uma expedição. Você... Alguém te inspirou? Você viu numa revista? Sim, sim, sim. Tinha um professor que me inspirava muito, porque eu convivia. E eu fui a São Paulo, na visita, e saindo de uma padaria eu encontro... Entrei em uma revista. Uma revista gratuita, inclusive, dessa que você pega na saída da padaria. E ela dizia, vamos lá. É o nome da revista. Monte Roraima, uma viagem de inspiração. E eu pensei, eu vou fazer essa viagem. É essa que eu vou fazer. É essa montanha que eu vou subir. Lá tinha como um roteiro, né? A moça contando como foi e tinha o nome da agência. No mesmo dia, assim, no dia seguinte eu entrei em contato com a agência. Comprei minha mochila e comecei a me preparar. E essa montanha são oito dias, né? Eles chamam expedição, porque tudo pode acontecer. E, de fato, eu me transformei muito, porque eu percebi que, mesmo estando num ambiente tão inóspito, né? Sem uma cama macia, sem um banho quentinho, sem a comida com tempero que a gente conhece, porque eram indígenas venezuelanos que faziam a comida e que te guiavam também, eu tava sentindo mais liberdade, mais felicidade lá do que em casa. Que legal! Então, meu dia a dia tava muito mais pesado do que caminhar tanto na montanha, do que estar entre pessoas que eu não conhecia. E foi quando eu voltei com esse questionamento. Tem alguma coisa pra ser feita? Tem alguma coisa fora do lugar? Entendi. Mas você tinha que idade? Porque você falou que foi mãe aos 15 anos? Eu tinha já 27 anos. Ah, tá bom. Já tinha 27. Tava nesse momento em Manaus com a minha filha e o doutorado avançando bem, mas o trabalho com essa sensação de esse questionamento de por que eu faço o que eu faço. Entendi. Por que desse jeito? E aí depois você passou dessa expedição Roraima e aí você falou assim, bom, minha vida tava mais pesada no dia a dia do que a expedição. Fazendo tanto exercício. E aí como você teve um insight? Como é que foi essa história de começar? Levei um tempo. Levei um bom tempo. Eu ainda fui à montanha outras duas vezes. Nossa. Então, em um ano eu subi essa montanha três vezes e por isso eu escrevi um livro, porque ninguém me aguentava mais falando de Monte Roraima. Era insuportável. Porque eu só falava de Monte Roraima. Era monotemática. Aí você escreveu esse livro. Como chama o livro? Para sempre um novo eu. Olha só que bacana. Sim. Publiquei em Manaus e hoje esse livro e mais um segundo livro são publicados pela minha própria editora. Porque então meu negócio começou a surgir como consequência dessa sensação de eu preciso construir uma vida diferente e o que eu tenho para oferecer, que pode ser valioso para trocar com o outro. Que legal. Esse questionamento que fez produtos e serviços nascerem. Então, mas espera aí. Vamos entender. Aí você escreveu esse livro. Ainda não tinha empreendedorismo. Era um outro diretorismo, nada. Estava lá no meu trabalho de segunda a sexta. Ah, você escreveu com um comitante com o trabalho nesse livro. Sim, sim. Aí uma editora que lançou. Sim. E aí depois você lançou, você criou. Aí você sai desse trabalho, porque você falou que realmente estava muito pesado. E aí você lançou a sua editora, é isso? Sim. Aí eu lancei, na verdade, o livro estava lá quietinho, sendo vendido pela editora Valer, de Manaus. Tá. E eu, na verdade, fiz um movimento interno de o que eu tenho para oferecer. E naquele momento eram todos os treinamentos e todos os cursos de tudo que eu já tinha aprendido até aquele momento. Tá. Então, em Manaus, eu fazia várias visitas, né? Às vezes as empresas, às vezes as escolas, às vezes a própria população, oferecendo o que eu sabia. Legal. Então, às vezes era a redação, às vezes era o treinamento da equipe, às vezes era a didática para o professor. Aham. E assim eu fui sentindo que a troca podia acontecer. Isso foi me dando mais confiança. E aí a minha empresa já estava, então, ganhando como se fosse forma, né? Aham. Uma empresa de consultoria, de cursos. A gente dava palestras também. Palestras, cursos, agora as mentorias, né? Então, a escola de rumos, ela nasce desse ajuste do que eu fui fazendo. Porque quando eu comecei, eu não tinha todas as respostas de é isso aqui. Não tinha toda essa clareza. E aí surgiu, então, a escola de rumos. Surgiu a escola de rumos e junto à escola de rumos, a minha editora, porque aí a minha primeira edição do livro, os livros acabaram, né? Que legal. E eu tinha que reeditar. Eu tinha a opção de procurar uma editora, mas eu senti que eu queria também publicar não só os meus livros, mas livros de outras pessoas que eu acredito. E essa etapa eu ainda não percorri, eu ainda só publiquei os meus livros. Mas é um sonho que eu tenho, poder publicar outras pessoas dentro de uma linha temática que é de nos dar inspiração, sabe? Que bacana. E assim, gente, essa mulher parece que ela gosta de viajar, porque ela fez essas três subidas na montanha, que foi realmente inspirador pra ela, pra conseguir escrever esse livro, que foi um sucesso, já tá na segunda edição. Segunda edição? Sim, tá na segunda edição. Olha que bacana. E aí teve uma outra viagem, conta pra gente, que também foi bem significativa na sua vida. Essa eu já estava com o meu negócio acontecendo, então foi também um desafio dar uma pausazinha no negócio pra passar 40 dias peregrinando pelo caminho de Santiago, né? Santiago de Compostela. Essa história sedentária não me impede a peregrinação, que eu sinto que me ajuda muito a pensar, a refletir, colocar as coisas no lugar, né? Um pensamento bem fluido. E como é que você consegue, sendo assim, uma mulher com mil facetas, mil atividades, a escola, a editora, filho pra criar, ficar afastada... Filha adolescente. Então, embora de adolescente, né? Ficar afastada há 40 dias, uma viagem dessa. Você leva o celular? Como é que você faz? É, celular, sim. O negócio realmente, ele deu uma pausa, de certa maneira, então os cursos eu interrompi naquele momento, não tinha nada acontecendo, né? Quando eu voltei, eu voltei com as mentorias. Com a minha filha era contato todos os dias, pra saber como que tava. Meus pais sempre me davam um suporte também. Oh, tá tudo bem aqui, a Clara tá indo bem. E escrevendo, né? Muito no meu lugar, que é quando eu tenho que escrever profissão, é escritora sempre que eu coloco, porque é mesmo aonde eu tô totalmente inteira. Escrevendo, entregando. Que legal. Então, o livro, quando eu saí do caminho, depois de 40 dias caminhando, o livro tava pronto. Qual que é esse livro? É o caminho que as estrelas me viram cruzar. Olha, só nomes bem profundos, né gente? Muito legal. É, sim. Então foi muito bom. Ô, Paula, e conta pra gente também, o que que é efetivamente esse método Coragem para Empreender que você criou? Tá, então por causa dessas andanças, eu fui percebendo que todos os movimentos que nós fazemos em vida, na verdade, são empreender. Que essa é a real definição de empreendedorismo. Não é abrir um negócio, é você sair de um ponto A com a intenção de chegar a um ponto B, você ter um objetivo e caminhar em direção a ele. Essa caminhada, esse percurso que envolve ter metas, criar prazos, ser focado, ter disciplina, é o ato de empreender. Então a gente empreende desde recebendo alguém pra fazer um jantar, é um ato de empreender quando você cuida de tudo, pra executar o seu objetivo, como também fazer uma caminhada ao topo de uma montanha, ou uma expedição a Santiago, você precisa, as metáforas são as mesmas. Você tem que ter um planejamento. Um planejamento, um seguir em frente, que não é só começar e parar ali, dali a cinco minutos, né, vão ter altos e baixos, vão ter momentos de cansaço, de desgaste, é normal, é natural que isso aconteça. É legal, e nesses momentos você tem que ter aquela fortaleza da resiliência do empreendedor pra não desistir e saber o caminho certo que você quer chegar, porque qualquer caminho basta, né, mas você tem que traçar no planejamento onde você vai. Sim, muito bacana. E tem até algumas fotos também que a Paula trouxe pra gente, dá uma olhadinha aqui, vamos ver um pouquinho da atuação dela. Você tá lá fazendo fotossíntese, mulher, o que você tá fazendo ali? Olha, viver de luz eu já dei uma investida também, mas aqui não, aqui eu tava mesmo só fotografando, olhando pra árvore. Onde você tá aí? No Rio de Janeiro, por sinal. Ah, que legal. Sim, no Jardim Botânico. Buscando inspiração. Sim. Essa é uma palestra no TED, eu fui falar sobre pequenas mudanças que transformam a vida, né, não precisa fazer uma grande mudança pra você achar que isso já está em transformação. Que legal. Pequenos passos e com meu braço engessado ali, que é um detalhe bem, bem importante. Você fez o que, cara? Foi fazendo nada? Fazendo nada, não foi nem de montanha, não foi de paraquedas, não foi nada, foi fazendo nada. E aí, o que que é? Aqui é o meu estúdio onde eu gravo os vídeos, esse com certeza é um frame, veja que eu não tiraria uma foto fazendo essa pose, mas é um frame de algum dos meus vídeos do meu canal do YouTube. Aqueles quadros ali, você pode ver que eu sou uma ótima pintora também. E qual que é o seu canal do YouTube? Fala pra gente, que a gente depois vai acessar. Por Paula Quintão. Por Paula Quintão? Isso. Legal. As minhas redes todas são por Paula Quintão. Bacana. E nesses quadros do YouTube, o que que você traz? Qual o tipo de mensagem? Geralmente, o empreendedorismo mais associado com o autoconhecimento, né? Porque eu sinto que não dá pra empreender se você não se trabalha, porque se não qualquer altos e baixos que você passa, você já acha que é o mundo contra você, quando na verdade, tá tudo dentro, né? Com certeza. E você também foi uma daquelas empreendedoras que empreenderam depois da maternidade, né? Ah, sim, né? Na verdade, a minha vida inteira foi depois da maternidade, porque com 14 anos eu fiquei grávida com 15 e a Clara nasceu. Então, parece que a gente nasceu, assim, quase junta, né? Legal. Ter essa sensação. Tá vendo só? Ela tá dentro das nossas estatísticas que a gente falou no começo do programa. Tô, tô aí. Meninas, o bate-fapo ficou super interessante, mas a gente vai fazer um pequeno intervalinho e voltamos já já com mais Tricotando Negócios. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto De acordo com a Rede Mulher Empreendedora, as redes sociais são aliadas imprescindíveis no momento de divulgar a sua marca, assim como lidar com os clientes, já que é possível criar um canal direto. Por isso, fique atento e não cometa esses erros na hora de divulgar a sua marca, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter ou até mesmo no LinkedIn. Só para ter uma ideia, segundo o relatório sobre economia digital divulgado pela Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, atualmente são 120 milhões de usuários das redes sociais conectados no país. Por isso, não podemos vacilar, hein gente? Preste atenção quando você for divulgar a sua marca nas redes sociais, é muito importante, viu? E agora, na nossa segunda entrevista do dia, teremos aqui a Lucilaine Lima. Ela que é formada em Biologia, resolveu trocar as aulas que dava para estudantes do Ensino Médio para investir em venda de doces caseiros. Tudo isso para poder ficar mais perto do seu filho, porque devido à alta qualidade dos seus produtos, os seus clientes questionavam seus segredos culinários. E ela, então, resolveu repassar as informações que tinha, transformando as suas receitas em um negócio de muito sucesso, criando assim o Instituto Gourmet, que é uma das escolas de gastronomia que mais cresce no país. Atualmente, ela já conta com 30 unidades comercializadas e já faturou mais de 5 milhões de reais. Olha só que papo gostoso que nós vamos ter aqui agora. Tudo bem, querida? Obrigada pela presença, viu? Obrigada, obrigada a você. Quer dizer que você era bióloga e, de repente, resolveu fazer doce? De repente. Como é que foi essa história? Conta pra gente. Maternidade. Ah, tá vendo? Outra que está dentro das nossas estatísticas, gente. Olha lá. Maternidade, é. Você trabalhava com o que antes? Então, eu comecei dando aulas de Biologia para o Ensino Médio. Sempre gostei muito de lecionar. E aí, em 2008, veio o meu primeiro filhotinho. E aí, como mãe coruja, a gente não quer desgrudar. E à hora de voltar ao trabalho, eu falei, nossa, não quero mais. Ai, meu Deus do céu. Quero ficar pertinho dele. E assim, eu vivia também uma fase de crise mesmo, assim, comigo mesma. Eu queria empreender, mas não sabia como. Eu não tinha gestão e várias coisas ao mesmo tempo. Casamento junto com o filho. Então, tudo isso me fez começar a ler alguns livros, né? Eu comecei a ler Pai Rico, Pai Pobre, na época. Sim, ótimo. Que me inspirou a dar um estalo e falar, não, tenho que criar um negócio. E ficar perto do meu filho, gerenciar meu tempo, minhas viagens. Sim. E eu fui dar uma cerimônia de casamento, né? Que eu fiz um casamento bem rapidinho, de cartório. E eu fui encomendar bem casados e não tinha ninguém para me entregar. Ah, no seu próprio casamento? Isso. Eu falei, gente, como assim? As pessoas não conseguem me entregar um produto na cidade onde eu morava, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu vou montar uma empresa disso. Sim. De doces, né? Ou seja, você encontrou uma necessidade. Exatamente. E uma demanda que não existia para quem eu pudesse oferecer aquilo. Exatamente. Eu sempre fui daquela de pegar a noiva e entregar, mesmo que fosse de um dia para o outro. Sim. Eu peguei muitas noivas desesperadas. Então, eu falei assim, não, vou começar a fazer bem casados. E aí comecei a fazer bem casados. Do bem casado veio os docinhos, veio os bolos. E as pessoas começaram a gostar muito do produto. Porque eu sempre fui muito detalhista. Sim. E gostava de qualidade. Mas isso você fazia ainda enquanto você dava aula? Enquanto eu dava aula. Paralelo, né? Isso, paralelo. Ou seja, você foi aquela das empreendedoras que foi empreendedora com um pouco mais de cautela. Isso. Que não é que largou tudo e arriscou. Isso. Conforme foi dando certo, foi estudando, foi se aprimorando, aí você tocou melhor o negócio. Foi isso? Exatamente. Bacana. Aí teve uma época que eu parei e falei assim, não, agora eu quero me dedicar a isso totalmente. E comecei divulgação, mídia social, começou a dar resultado e aí as pessoas começaram a me procurar para dar curso. Ah, porque era tão bom o seu produto que ele queria saber o segredo do sucesso. E aí você já estava aliado que você já era professora? Isso, já gostava de lecionar e eu tinha um método sempre assim, meu método sempre foi muito, sempre fui a tia boa, né? O menino não fazia trabalho, eu falava, não, pode fazer aí, até o final da aula você me entrega. Aquela tia que dava um jeitinho. Exatamente, dava um jeitinho, nunca dificultava para o aluno, né? Então eu acho que essa questão de trazer o aconchego para a cozinha, né? De aprender, não, a cozinha pode ser prática se você quiser, porque as pessoas não gostam de cozinhar porque acham que é um monstro, né? Sim. Muito difícil, então essa praticidade eu trouxe, não é fácil, vou te ensinar, vem cá e aí a qualidade fez com que fosse esse chamariz também. Que bacana, então assim, olha que interessante, ela era professora, estava descontente com o trabalho dela, realmente depois que veio a maternidade ela resolveu abrir um negócio para ficar mais próxima do filho e se descobriu como, não vou falar culinarista, mas criando e dando cursos na área gourmet. Que bacana, aí surgiu o Instituto Gourmet, foi isso? Então, aí surgiu, na verdade, o meu marido não gostava do barulho das batedeiras, né? Ele chegava em casa e aquele monte de mulher e batedeiras e ele querendo ver televisão, né? Ah, porque você começou dentro da sua própria casa. Sim, era em casa, aí ele chegava, aquele monte de mulher, ele assustava, vou arrumar um jeito e tirar essa mulher daqui de dentro. Vamos colocar, montar uma escola, alguma coisa para ela. No início era um ateliê, eu queria um ateliê, uma coisa pequena mesmo. Lógico. Com uma sala, continuei com as encomendas e aí eu tinha um dinheiro para investir e investi nisso. E o meu susto, né? Quando eu empreendi pela primeira vez, eu falei, nossa, vendi um curso. Ah, tá, o primeiro curso. Aí eu falei, meu Deus, esse negócio vai dar errado, não vai dar certo, eu vendi só um curso. Ainda bem que eu tenho as encomendas. Então, eram cursos na área mesmo de confeitaria. De confeitaria. Isso, que era a minha especialidade. Porque a área gourmet é muito extensa, né? Isso, muito extensa. Entendi, era de confeitaria do que você já fazia dos docinhos ali. Isso, e aí depois começou a procura, porque eu preenchi uma lacuna de uma necessidade que realmente não tinha. Eu escolhi o público CD e, na verdade, eu popularizei a gastronomia, porque até então a gastronomia era uma coisa muito, né? Além para as pessoas, uma alta gastronomia, uma coisa muito longe, um custo muito alto. Então, eu fiz com que as pessoas tivessem acesso, um custo-benefício para um curso que fosse rápido, que não atrapalhasse a gestão de tempo, porque ele é apenas uma vez na semana e que trouxesse, fizesse a geração de renda desse público. Ele é tipo um curso profissionalizante ou não? Então, ele é um curso livre, que profissionaliza e capacita para o mercado, mas com o objetivo de empreender. Isso é muito bacana, gente, porque assim, o que a gente mais vê, eu já estava vendo no jornal esses dias, a quantidade de jovens que não conseguem ingressar no mercado de trabalho, né? E aí eu comecei a ficar preocupada com isso. Eu falei, gente, essas pessoas, elas têm que realmente cada vez mais estudarem, buscar cursos profissionalizantes, porque elas precisam ter alguma coisa que realmente mova para o empreendedorismo. E o seu Instituto Gourmet tem tudo a ver com isso, que está nas pesquisas, né? Então, acho que o seu tipo de negócio, até você já tem 30 unidades, né? Isso. Para falar sobre isso também, tem muito campo para crescimento por conta disso. E aí a gente decidiu profissionalizar os cursos, eles eram menores, né? Mas eu recebia muitas dúvidas no WhatsApp, no Facebook, eu falei, gente, não dá, eu não consigo responder isso tudo de uma vez. Então, a gente criou uma proximidade com esse aluno, a gente trouxe esse aluno para ficar mais tempo na escola, para que ele tirasse dúvidas, para que ele viesse na próxima aula e sanasse todas essas dificuldades que ele tinha na hora de executar a receita, porque era muita informação de uma vez só. Então, nós fizemos os cursos, né? Que geralmente é de quatro meses até um ano, dependendo da área que ele escolhe. E pegamos não só a confeitaria, mas a parte de culinária quente, da cozinha quente também. Ai, que bacana! E, inclusive, eu acredito que você trouxe até algumas fotos para a gente mostrar sobre o seu trabalho que você faz no dia a dia, lá no Instituto Gourmet. Conta para a gente o que são elas. Então, hoje eu fico na parte pedagógica da escola, na parte de material didático, estudo, a parte de criação de novos cursos. Essa é uma das escolas? Essa é uma das escolas. Nossa, que linda, Lucilene! Muito linda! Essa daí fica onde? Então, essa, eu acho que é aqui de São Bernardo, que eu visitei hoje, porque as salas são bem parecidas, mas nós temos aqui em São Bernardo, São Miguel, tem São Miguel, Santo Amaro, aqui em São Paulo. Que bacana! Nós fechamos o Sudeste, né? Agora temos em Minas, temos no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. E esse foi o desafio, né? De testar o negócio longe de mim. Sim, isso que eu ia falar. Será que funciona? Então, porque você falou que no primeiro curso você estava com medo que não ia dar certo? Pois é, ó! Muito bacana! E tem, é no Rio. É no Rio de Janeiro? É uma aula do que aí? É aula de confeitaria. Olha, que legal! É o Mastê Confeiteiro, é o nosso curso carro-chefe, assim. E, inclusive, assim, foi muito engraçado, porque no início ele era uma alta gastronomia e as pessoas faziam a matrícula, né? E chegavam no curso e aí, não, não é isso que eu quero. Aí eu falei, gente, mas o que esse pessoal quer, então? Eu estou querendo trazer uma gastronomia, né? Bem elitizada, não, não era, era bolo, bolo para vender, bolo de pote. Mais básico. Bolo caseiro, eu falei assim, ah, entendi. E aí eu entendi que o meu público era C&D. Olha que coisa! E essas unidades que vocês têm, essas 30 unidades, elas são franquias ou elas são modelo próprio? Como é que é isso? Conta pra gente. Então, ano passado nós começamos essa expansão, né? Tem um ano e três meses, mais ou menos, que a gente está nessa fase de expansão. Então, a gente tem algumas unidades próprias e temos os franqueados também. Ah, que bacana! E aqui em São Bernardo, você sabe dizer onde que é? Porque acho que aqui na região do ABC, só tem essa loja ou tem mais alguma? Não, aqui na região do ABC só tem em São Bernardo. Que legal! E onde a gente fica? Eu tenho o endereço, Ana Paula. Bom, depois a gente passa aqui pra vocês direitinho, acho que nas redes sociais também tem. Mas é bom saber que aqui no ABC tem, gente, olha que legal. Tem. E aí tem o Master Confeiteiro, que é o nosso carro-chefe, que é bolos e bolos e bolos. Doceiro profissional, cozinheiro profissional, tem a parte de salgados, né? Que é o nosso curso de chef mix também. A gente tem dois lançamentos pra fazer esse ano ainda. A gente não divulgou o nome porque a gente está trabalhando ainda em cima disso. E vamos participar da feira também, da BF, esse ano, trazer bastante novidade. A BF, pra quem não sabe, é a Associação Brasileira de Franchising, né? Isso. Que é lá que eles divulgam todas as franquias que estão disponíveis no mercado, que são franquias confiáveis e tal. Que legal que vocês vão estar nessa feira. É isso. Show de bola. Está crescendo aí. E todos dois com dois marcos, né? De maternidade. O primeiro foi quando o meu filho nasceu que eu comecei, essa ideia toda. E o segundo foi a expansão pra Franchising também, que foi o nascimento do meu segundo filho. Olha só. Vai ter mais algum pra ter mais algum projeto ou não? Não. Tá bom. Tá bom, né? Que bacana. Parabéns, viu? Muito bacana a história de vocês duas, assim. Acho que uma mostrando o planejamento, né? De como o Cheque é chegar e a outra aqui empreendendo numa área totalmente diferenciada. Né? Eu acho que tem a ver com o que você se formou, obviamente. Você era professora, mas de biologia. Exatamente. Se bem que a culinária tem um pouco de biologia também, não é? Sim, depois foi até bom, porque a parte de contaminação de alimentos, né? Aquela microbiologia que a gente acha que nunca vai precisar, se encaixou perfeitamente. Olha só que bacana. E deixa eu te fazer uma pergunta. Esse seu... Tem algum... Ele precisa, quando você... Como empreendedora, como você abre um curso, você tem que ter alguma certificação especial de algum órgão? Como é que funciona esse tipo de... Então, pra curso livre não precisa. Não precisa. Não precisa. Nós temos toda uma equipe que dá o suporte pro franqueado, né? Quando ele vai fazer a inauguração, nós temos a parte comercial que faz os treinamentos, a administrativa, a parte pedagógica pra contratação desses instrutores. O perfil ideal, porque o importante é entender o DNA da empresa, né? Quem é o nosso público de fato, pra que isso seja perfeito, né? A sintonia seja de todos, tanto do franqueado quanto do aluno. Entendi. E agora, Lucilene, naquele... Mas vocês, hoje em dia, vocês estão só com o Instituto Gourmet, de cursos, ou você ainda continua com a fabricação de doces pra venda pra festas, assim, coisa assim, né? Não, eu tive que parar, eu acho que um ano e meio depois que eu comecei, eu tive que parar a parte de... Não, não deu, não deu pra conciliar. Não. Que coisa, mulher! E aí, acabou ficando... A minha primeira unidade tem um lugar que é tipo uma lanchonete, acabou ficando lá aquele trambolho enorme, me ocupando espaço, que podia ser mais uma sala. Aham. Porque, na verdade, eu achei que ia encomendo e ia continuar junto. Aham. Mas não dá conta. Não dá, né? Não. E outra coisa que eu fiquei curiosa, você já tinha algum dote culinário antes de... Então, eu não... Porque assim, eu adoro cozinhar, adoro. Mas nas minhas horas vagas, né? E assim, pra doce, eu não sei fazer. Pois é, a minha família é de cozinheira, assim, minha mãe, minhas irmãs, elas cozinham muito bem, só que eu... A minha mãe nunca deixou eu fazer, porque uma vez explodiu uma panela de pressão nessa casa e ela ficou com medo daquilo. E aí, eu fiquei, tipo assim, não pode chegar na cozinha, a menina não ia pra cozinha, eu não comia nada, eu não gostava de temperinho, eu tirava tudo, separava no prato. Porque eu era extremamente assim, meu prato era batata, arroz, bife, nem sei mais o que eu comia. Nossa! Então, eu comecei a namorar e na família do meu marido, eles comem muito o tempero, essas coisas eu tive que aprender lá. E lá, eu aprendi a ajudar na cozinha. Então, eu adorava quando eu ia no final de semana pra casa dele, que a gente inventava pratos, eu e minha cunhada. Então, eu comecei a... E outros cursos de especialização, porque isso tudo agrega, né? Claro, lógico. Se você, pra ensinar, você tem que saber muito bem, né? Exato. Porque senão você tem que testar as receitas, enfim. Muito legal a tua história também, adorei. Obrigada, viu? De nada. O papo tá super gostoso aqui, como diz, literalmente gostoso. Mas a gente vai fazer um pequeno break e voltamos daqui a pouquinho, não sai daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltamos. E hoje, gente, olha, temos novidade aqui no programa. Vamos dar início a um novo quadro aqui no Tricotando Negócios, que se chama Tricotandas no Estilo, que vai dar dicas de moda e estilo pra você, empreendedora, entender como se vestir de maneira adequada para cada ocasião. O tema que a nossa querida Cris Rodrigues separou pra nós hoje é qual a importância do nosso estilo no nosso dia a dia. Vamos dar uma olhadinha no que ela quer passar dessa mensagem pra gente? A roupa que você veste mostra ao mundo quem você é. Eu sou Cris Rodrigues e tô aqui hoje pra falar com você sobre a importância do estilo no nosso dia a dia. Muitas mulheres que eu conheço deixaram seus cargos em grandes empresas pra investir no sonho de empreender. E aqui no ateliê eu percebo que algumas delas não desapegaram da sua imagem de executivas e continuam usando o seu uniforme corporativo. Tô falando do blazer, taier, terninho... Gente, é claro que essas peças são clássicas e essenciais no nosso closet. Mas a pergunta que fica é... Essa imagem combina com o seu atual negócio? A dica de hoje é essa. Vista-se de acordo com o seu novo status de empreendedora. Assuma o seu estilo. Eu sou Cris Rodrigues e te vejo semana que vem com mais dicas de estilo aqui no Tricotando Negócios. Até lá! Ei, Cris, que legal, hein? Finalmente você colocou sua cara aqui, você mostrava seus looks, agora mostrou a cara com dicas sobre moda e estilo. Muito obrigada, viu? Espero que você que está nos acompanhando tenha gostado também. E mais uma vez, Cris, obrigada, grande beijo pra você. E a gente está de volta aqui no nosso bate-papo com as nossas convidadas. A Paula Quintão e a Lucilane Lima. Meninas, conta pra mim agora quais são os seus projetos pra 2018, o que vocês estão pensando? Porque uma já empreendeu com o primeiro filho e com o segundo filho, a outra empreendeu depois de todas as viagens. O que vocês estão bolando na cabecinha de vocês aí pra continuar com a vida empresarial de vocês? O empreendedor não para, né? Nem dorme. Tem sempre o próximo movimento. Então, hoje eu tenho três frentes que estão acontecendo. Então, eu fico olhando pras três. A escola de rumos, onde os cursos acontecem. Sim. E o próximo passo é não ter somente cursos meus na escola, mas de pessoas também que venham colaborar com seus conhecimentos. Ah, isso é muito legal. É muito legal porque dá uma sensação também de que o conhecimento não é essa teoria que fica no livro. Eu acredito numa outra educação da prática. Esse adolescente que você citou, né? Minha filha, essa adolescente que você citou, está em busca de uma solução. Não é mais a educação tradicional. De forma alguma, é uma transição muito clara que a gente precisa. E eu sinto que ela passa pelo empreendedorismo, por esse profissionalizar mais rápido e com experiência prática. Você acha isso mesmo? Sim, acho mesmo. Acho que a teoria já não está sozinha. E você acha que você já enxerga nela uma veia empreendedora? Você acha que ela vai procurar emprego ou você acha que ela vai trilhar o caminho da mãe, assim, buscando novos rumos? Ela vai empreender muito mais do que seguir, por exemplo, muito tempo, academia, estudos, faculdade. Eu sinto que, talvez uma faculdade, não sei, estou deixando ela bem livre. Mas eu vejo que está bem difícil para ela fazer esse passo. Porque é como se ela não tivesse mais inspiração pelo modelo que era antes. O modelo que talvez tenha nos inspirado. Eu vejo que a transição está acontecendo e que é um processo bem doloroso. Está aí o desafio das escolas, atualmente, para buscar como interter e como profissionalizar para os jovens. Porque a gente já teve várias tricotandas que passaram por aqui, que são da área de educação. E, realmente, essa preocupação é uma preocupação muito grande. Porque não é só preparar para um vestibular. É preparar para o mundo. Para a vida. Então, eu sinto que a educação passa por algo prático, que nasce da experiência e deságua na experiência também. Então, a Escola de Rumos está seguindo esse caminho. Ela tem o site, os cursos estão sempre lá online, acessíveis para todo mundo. Ah, os cursos são online? E também presenciais. Sim, a maioria são online. Então, tem de escrita, tem de empreendedorismo. O método Coragem para Empreender está lá dentro. Tudo acontece online com algumas ações presenciais. Olha lá, então, gente, está procurando algum curso diferente? É. Acesse o site da Paula Quintão. Qual que é o site mesmo, Paula? O da Escola de Rumos é www.escoladerrumos.com.br. Você acha no Google fácil. Quem sabe você não se encontre em algum desses cursos que ela tem lá para te mostrar. Sim. E quem sabe toda essa bagagem que ela tem profissional e cultural não te ajuda a ter um insight para você empreender também. Sim. Aí você falou da Escola de Rumos. Quais são as outras frentes? A editora, né? De expandir para novos autores e também sendo distribuída pelas livrarias do Brasil inteiro é algo também bem especial para mim. Bem desafiador também. Bem desafiador e especial, porque quando você vê o livro circulando é muito bom. E também o portal Coragem para Empreender, que esse ano está bem fortalecido, né? Todas as semanas tem conteúdo novo para novos empreendedores e para quem já está empreendendo. E é totalmente gratuito, né? Um conteúdo muito direcionado para a sua prática e com acompanhamento que até, assim, até bem próximo, porque a gente tem um grupo gratuito, temos as páginas, né? A fanpage e agora também o Instagram. Ah, legal. Então dá também para mergulhar nesse mundo lá pelo Coragem para Empreender. Ó, então, Paula, vamos fazer uma parceria. A gente sempre traz aqui para os nossos telespectadores alguns textos motivacionais, textos de inspiração para os empreendedores. Manda conteúdo para a gente também. Ah, mando, mando, claro. A gente vai adorar ter recebido aqui e colocar aqui os seus textos. Ótimo, enviarem sempre. Legal. E você, Lucilane, você que já está com 30 unidades, uma aqui no ABC, que eu quero lá conhecer, aliás, eu já falei, não sou boa de doce, então vou aprender também. Conta para a gente, quais são os seus projetos agora no Instituto Gourmet também que vocês têm? Então, o projeto agora é expansão mesmo, né? Nós já temos o Sudeste e queremos fechar as outras regiões do Brasil. Te parabenizar, André, pelo programa, porque eu vejo que, assim, mulheres no empreendedorismo é uma coisa, assim, eu estou numa turma de empreendedorismo, nós fomos selecionados pela Endeavor, né? Não sei se você conhece, para participar do programa de aceleração, né? Sim, claro. Scale up e, tipo, só tem eu e mais duas. Eu falo, gente, só tem homem e as mulheres não querem, né? Empreender, o que acontece? Eu acho que não é que não querem, viu? A gente aqui, ó, a gente já está no mais de 40 programas que nós já fizemos no ar e sempre trazemos duas ou três empreendedoras e não falta, e falta, na verdade, falta tempo para encaixar todas que a gente precisa trazer. O que eu acho, na verdade, é que falta espaço para as mulheres se unirem, divulgarem o seu trabalho e, realmente, acredito que a mulher, ela é mais que os homens, assim, a questão da interiorização, as mulheres são mais solitárias que os homens, elas têm medo, eu acho que, de encarar um processo seletivo como esse que você está participando, ou talvez um medo, mas um, talvez pela falta de tempo, porque tem casa, marido, filho para cuidar e a empresa também, às vezes não sobra tanto tempo para se dedicar a esses laços de networking que são tão importantes. Então, acho que é isso que está faltando mais. E o programa, justamente, ele surgiu com esse intuito de demonstrar o trabalho das mulheres, por isso que a gente fala que, não é porque é empreendedorismo feminino que nós somos feministas, não é isso, mas é que a gente tem um dia a dia diferenciado do empreendedor homem. Sim, verdade, é, eu vim para São Paulo no mês passado para passar uma semana fazendo o curso e é de cortar o coração, né, bebezinho, você tem que deixar o dia inteiro e você quer ficar pertinho, então, agora ficou de novo, né, vai ficar dois dias sem ver a mamãe e eu aqui em São Paulo e, realmente, é um desafio. É, porque a mulher, ela se priva mais por conta de todos esses compromissos familiares do que o homem que, às vezes, tem mais disponibilidade de tempo para ir atrás dos próprios objetivos empresariais. Sim, nosso objetivo mesmo é essa expansão e chegar, né, o acesso a todo esse público que a gente quer atingir na transformação de vidas, né, que é o nosso objetivo. Legal. Assim como a minha, né, foi transformada pelo empreendedorismo e chegar a outras pessoas com a mesma história. E a questão dos cursos online, que nem o da Paula, para você não funciona, eu acho, né? Então, a gente pensa, sim. Sim. É... Não tem que pôr a mão na massa, fazer o bolo? Sim, a parte prática, mas tem a parte teórica, né, o nosso curso, ele realmente prepara para que seja um empreendedor. Então, essa parte eu achei muito interessante porque hoje a educação está caminhando para isso, né, para essa disciplina que nós temos que abolir, talvez, aquele método tradicional de estar ali presencial e assumirmos essa autorresponsabilidade de focar naquilo que a gente quer, naquela meta, naquele sonho. Então, a educação também está caminhando para isso. Sim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para as duas. O que eu costumo dizer muito aqui, que não basta ter vontade de empreender, motivação, resiliência, não desistir jamais, né, né, todas essas coisas que a gente escuta por aí, lendo os livros e tal. Mas, tudo isso, se você não tiver planejamento, método e gestão, gestão empresarial, nenhum negócio vai para frente. Perceber das duas, como é que vocês lidam com isso no dia a dia da gestão do negócio de vocês e se também nos cursos e nas palestras que tanto a Paula como a Lucilane no Instituto Gourmet faz, se vocês têm encurtido na grade curricular esse tipo de ensino. Porque, gente, se não tiver gestão, pode ser motivada ao extremo, pode ser resiliente ao extremo, não vou desistir nunca. Tem hora que tem que desistir, tem hora que tem que funcionar, não vai dar certo. Ou contrata um parceiro para ajudar, ou pede um sócio, enfim. Alguém que faça a questão da gestão do seu negócio diferenciada do lado técnico para cozinhar ou para dar aula. O que vocês acham disso? Como é que funciona o negócio de vocês? Eu sinto que todos nós somos empreendedores. Sim. Mas, sem algumas habilidades, alguns só empreendem um dia. É verdade. Então, uma semana, às vezes, não vai muito para frente, né? Mas, também, por causa dessas habilidades que, às vezes, não são natas, mas que a gente desenvolve com prática, com disciplina, com autorresponsabilidade. Então, o planejamento, para mim, é sagrado. Todos os dias eu tenho meu ritual. De manhã, eu me sento, comeu café, tomo meu café e planejo o meu dia, baseado num planejamento semanal, baseado num planejamento mensal e depois anual. Ah, legal. Eu sempre tenho o macro minimamente traçado, então, meu ano, meus dois anos, para eu ter um horizonte que pode mudar, tudo bem, ele ser alterado, não é esse engessamento, mas é um rumo. Estou indo naquela direção. Então, o meu mês é baseado naquela direção, a minha semana é baseada naquela direção, e o meu dia também. Porque as horas são um recurso muito precioso, não tem como você ficar por aí desperdiçando horas, sei lá, olhando a rede social, por exemplo. Tem que ser definido. Não, a rede social é importante, mas você tem que ser uma coisa focada. Sim, porque a gente pode se perder ali e ficar muitas horas. É verdade. E aí, Lucilene, e a gestão no negócio? Porque ensinar os seus alunos a cozinhar é fácil, agora gerir uma padaria, gerir o seu negócio, é que é o mais difícil, não é não? E eu vou te falar por experiência própria, que eu não tinha nenhuma. Então? Então, não é impossível de aprender. Olha lá. Pensa numa pessoa endividada, eu. Então, eu tive que realmente aprender. A gestão, o planejamento e a organização são fundamentais, são seus irmãos, não tem como você... E tem, tipo, essas matérias nos cursos que você faz? Tem, todas essas, tudo que eu errei, eu coloquei lá. Mas é assim mesmo. Pra facilitar pra eles, né, o caminho. Porque muitas pessoas acham que montar um negócio é só montar um negócio e vender. E não é. Se você não souber gerir, esquece. Dura um dia, como ela falou. Com certeza. E aí, eu acho que tem muitas instituições até públicas, como o Sebrae, que a gente sempre fala aqui, que tem vários cursos específicos de finança, de marketing, até de gestão de redes sociais, pra geralmente você conseguir planejar, como a Paula bem disse aqui, o macro, mas também nos mínimos detalhes. Gostei da sua colocação. Nos mínimos detalhes pra você fazer aquilo que todo dia você vai fazer. Pensando em vendas, em finanças, em gestão. Então, porque realmente, gente, só fazer aquilo lá, que você tá acostumada a fazer, por exemplo, no caso aqui da Lucilene, vamos fazer bolo. Só fazer o bolo, não adianta. Tem que saber se aquele bolo é rentável, se aquele bolo é o bolo que o público que tá querendo comprar, se aquele bolo vai te trazer um retorno a longo prazo do investimento que você fez. Enfim, uma série de questões que fazer o bolo em si acaba ficando até superficiais. Irrisórios, verdade. Então, eu aconselho a vocês a procurarem tudo isso, viu, gente? Pessoal, o papo tá uma delícia, mas o programa tá acabando. Então, eu queria pedir pra vocês, que são mulheres empoderadas, motivadas, passar também um pouquinho dessa motivação, desse conhecimento, pros nossos telespectadores, deixa uma mensagem, por favor. Obrigada, tá? Estou muito feliz. Foi ótimo, pra mim foi muito inspirador estar aqui. Vai escrever outro livro agora. Se caminhar um pouquinho, a gente já rendiu. Muito bom, muito bom mesmo. Eu sinto que, talvez, dessa conversa toda que a gente teve, de como eu fiquei me sentindo aqui, a nossa história, a gente buscar o valor dentro dela, o nosso valor dentro dela, aquilo que é primordial pra gente naquele momento, pode ser a grande resposta pro nosso empreendedorismo. Às vezes, pra fazer ajustes no nosso negócio e, às vezes, pra nascer o nosso negócio. Confiar que essa história tem valor e que oferecer suas vendas, quaisquer que sejam elas, nasce de você reconhecer o seu valor, é muito... faz a diferença na nossa história empreendedora. Nossa, olha só. Eu sinto que... Ela se inspirou mesmo. Foi o que vocês me trouxeram aqui, de muita reflexão. Legal, Paula. Obrigada, viu? E continue lá com seus cursos, manda conteúdo pra gente. Eu vou mandar, sim. Vai ser um grande prazer repassar aqui pro nosso telespectador, com a sua anuência, é claro, as suas ideias, os seus ideais. Obrigada. Obrigada a você. E você, Lucilene, conta pra nossos telespectadores alguma mensagem, um incentivo, enfim, fica à vontade. Ah, e ela inspira a gente, né? Então, não vai sair do que ela falou. É mesmo essa dedicação. Eu sempre falei que sempre que fizer algo, faça com amor, porque faz toda a diferença. A gente sempre ouve as pessoas falarem paixão. O que é paixão? Trabalhar com paixão, né? Eu encontrei, de fato, o que é a paixão nos negócios, né? É fazer aquilo que você gosta, transformando a vida de pessoas e sendo um baú de histórias. Porque você tem essas histórias dentro de você que você vai carregar pro resto da vida. Então, isso é pra vida mesmo. Então, empreender é um misto de emoções. A gente chora, ri, não dorme, não come. É verdade. Muito legal. Show de bola, meninas. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês, viu? Foi grande, foi muito enriquecedor pra mim também. Obrigada. Pessoal, então, antes de terminar o programa, eu quero fazer nossos agradecimentos, principalmente pra nossa querida Dani Estopa. Você sabe, pela minha maquiagem, que ficou linda de hoje. Dani, um grande beijo pra você, adorei. E também quero agradecer a nossa stylist, aqui a Camila Alves, da Notting to Wear, pela produção do meu look, juntamente com as roupas do pessoal da BB Abordo Moda Gestante. Eu adorei essa blusa com esse detalhe aqui, achei linda. Muito obrigada mais uma vez, viu? E Thailinha, tá arrasando nas fotos, hein? Cada dia mais lindas as fotos dos nossos bastidores. Não viu ainda? Entre nas nossas redes sociais ali do Tricotando Negócios, pra você conferir todas as fotos aqui da Thaila Elua. Muito obrigada. E pra finalizar o programa, eu quero compartilhar com você um texto do site Instituto Brasileiro de Coaching, que diz o seguinte, sonhe e tenha aspirações e vontades em todos os momentos da vida. Não é porque você conseguiu atingir determinado patamar da carreira que você não pode querer ir além. Não é porque tem filhos que deve sonhar mais baixo. Não deixe suas vontades empurradas e empilhadas nos seus pensamentos. O que é que você faz é o que conta. Portanto, batalhe para alcançar o que você quer. É isso aí, gente. O programa chegou ao fim. E lembre-se, se você tem uma história bacana de empreendedorismo ou conhece alguém que tenha, conta pra gente. Quem sabe você não escolheu participar do programa aqui conosco. Mande a sua história de empreendedorismo pelas nossas redes sociais e participe. O Tricotando Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Fique com Deus. E quarta-feira estaremos de volta com mais histórias inspiradoras do empreendedorismo feminino. Um beijão e até lá. Obrigado por assistir. Legenda por Sônia Ruberti